Alô meu parceiro Dudu, Beverly Hills, essa tá estourada, é mais ou menos assim ó Se sempre fui humilde, hoje eu tô de parabéns Acordei mais bonito e modesto também Se sempre fui humilde, hoje eu tô de parabéns Acordei mais bonito e modesto também Tá estourado! Alô Ramos, essa daqui tá estourada na voz do meu parceiro GD Eu vou descer os copos de uísque, uma garrafa de tequila Distribui boceirinha porque hoje eu tô humilde Eu tô humilde, eu tô humilde, hoje eu tô humilde Eu vou sair de carro importado, outro cinco tão guardado Cinco mulher do meu lado porque hoje eu tô humilde Eu tô humilde, eu tô humilde, hoje eu tô humilde Eu não gosto de ostentação Vivo minha vidinha na simplicidade Sabe por quê? E se falar que eu sou medido é sacanagem Se sempre fui humilde, hoje eu tô de parabéns Acordei mais bonito e modesto também Boceirinha pra galera que tá estourado meu camarote Traz a Gregurza, traz a Big Game, tudo que ela gosta Pois sim, meu amor, feita brincadeira Eu vou descer os copos de uísque, uma garrafa de tequila Distribui boceirinha porque hoje eu tô humilde Eu tô humilde, eu tô humilde, hoje eu tô humilde Eu vou sair de carro importado, outro cinco tão guardado Cinco mulher do meu lado porque hoje eu tô humilde Eu tô humilde, eu tô humilde, hoje eu tô humilde Eu não gosto de ostentação Vivo minha vidinha na simplicidade Vendo balançou Se falar que eu sou medido é sacanagem Todo mundo vem! Se sempre fui humilde, hoje eu tô de parabéns Acordei mais bonito e modesto também Se sempre fui humilde, hoje eu tô de parabéns Acordei mais bonito e modesto também Atenção minha banda! Acordei mais bonito e modesto também Num e хотел videogame notre casa no Brasil